Mas e o coração? Como anda o seu coraçãozinho? Cara, eu sou muito intensa quando eu gosto de alguém. Tudo ou nada pra mim. Eu gosto mesmo de... Eu gosto do casal. Eu acho legal a vida a dois. Eu não gosto de ficar sozinha. Mas também eu tenho que ficar, porque eu tenho que me conhecer. Eu tenho que crescer comigo, né? Eu sempre me dei um namoro no outro. Porque eu tinha medo da solidão. Minha mãe nunca cuidou de mim. Meu pai, na época, também é o colatra e tal. Então, eu sempre tinha medo de ficar sozinha. Pra mim, ficar sozinho não era bonito. Era tipo uma qualquer. Eu sou uma qualquer porque eu não tenho namorado, né? E aí, depois dessa volta ao Brasil, eu falei... Vou me conhecer mais e tal. Tudo bem. Aí, recentemente, eu conheci alguém. Porque eu fiquei paquerando quatro meses pela internet. Gente, bate pra pulou. É diferente. Com um diretor da Globo. E foi muito lindo. Tipo assim, amou a primeira vista pra mim. Eu nunca tinha sentido isso há muito tempo. Eu senti isso com o Alex, por exemplo. Eu fiz tudo pelo Alex, assim. Queria que a gente desse certo. E eu fiquei quatro meses, assim. A gente falou de muita coisa bacana. Eu até mandei uma calcinha minha. Viu? Sentindo o cheiro do meu perfume. O Sedex. Mentira. Meu cheiro. Ele é um diretor da Globo. Não, é porque eu viajo muito. Eu tava no Piauí e mandei o presente pra ele lá. Tu mandou uma calcinha? É, perfumada minha. Tinha usado um pouquinho. A escola não falou tão diferente. É aquele perfume. É, o francês. Ah, não. Pensava que era outro. Não. Mas eu botei um pouquinho minha calcinha também. Com perfume. Não, a espuse. Era tipo esse. Mas não vou falar o nome. É porque tem um perfume afrodisíaco lá. Tu usava isso. O uso, o uso, o uso. O que se chama Kenga. É um perfume pequenininho. Todo mundo vai achar aí. Esse perfume tem um chamariz, meu amor. Você bota ele. Só um pouquinho. Bota pra quebrar. A atração. Não, mas peraí. Eu fiquei engraçado. É, eu quero saber dessa tudo. Não, vem cá. Mas você passou perfume Kenga na calcinha? Botei um pouquinho. Tá, foca. Foca na pessoa. Quatro meses namorando, vídeo, tal. Talvez a gente projetou algo e tal. Não sei. Mas foram quatro meses só. Quatro meses. Na internet. Não transamos, não beijamos. Mas foi uma coisa muito forte. Sabe aquela coisa que acontece? Eu disse, porra, o homem da minha vida. Não é possível. Intenso, né? E a pessoa também falando. A mulher da minha vida e tal. Eu falei, gente, que bonito. Que coisa linda. Tá acontecendo comigo? Você não acredita que tá acontecendo com você. É uma coisa tão cinematográfica, romanesca, né? E aí, demorou. Demorou esse castelo cair, né? Quatro meses depois. É, o cara casado. A mulher começou a me ligar. Foi uma merda, assim. Eu me senti usada. Tipo assim, aí depois ele... Eu achava que ele não era casado, né? E ela começou a me ligar, me ligar. Eu nunca vivi uma situação assim. Foi muito difícil pra mim. Ela te abordou, tipo assim... Muito. Não me esculhambando. Não, não me esculhambando. Mas falando. É tipo como se eu fosse amante, né? E você não sabia que você era. Mas não falou, não sabia. Não sabia. Você me conhece. Você sabe como eu sou generosa nos meus relacionamentos e tal. Então aquilo ali, pra mim, depois não foi complicado de saber que ele era casado. O mais complicado foi desse período que ele tava mal com a mulher dele, que não tava bem. Ter ficado esse lance comigo. Me iludiu, me iludiu, me machucou muito. Eu chorei muito. Passei mal, muito mal. Porque depois eu vi eles juntos de novo. Eu não sabia. Faz tempo isso? Foi agora, né? Semana passada. Aí ele me ligou. Aí ele me ligou. Aí ele me ligou assim. Gente, para que você está rindo. A menina tá triste, cara. Não, mas ela tá mal mesmo. Eu sei que ela tá mal. Aí ele me liga e tipo assim. Olha, desculpa por ter te botado nesse problema. Eu amo a minha mulher. Pô, esse meu amo minha mulher acabou comigo. Eu falei, meu Deus, como pode ser que tem gente assim? Ah, então assim. O que eu quero dizer aqui pra vocês é muito importante. Não machuque. Não iluda as pessoas. Não faça isso. Porque dói de verdade. Não faz isso. Porque você cria uma expectativa, uma coisa. E se você ilude, é melhor não fazer esse mal. Que é um mal profundo. Você se sente muito mal também, sabe? Porque você diz, meu Deus, como é que eu consegui entrar numa coisa dessa? Eu nunca ia pensar que ele ia faria isso. Porque ele é uma pessoa de boa índole. Ele é famoso? Ele é famoso, muito famoso. É um ator. É um diretor global aí. Que não tá mais na Globo. E foi a maior primeira vista. E aconteceu isso. Vamos por eliminação. Ex-diretor global. Casado. Ex-diretor global. Mas hoje, vocês estavam fazendo planos de, tipo, sem contrata? Passar adversários juntos, tudo. Gente, mas como é que uma pessoa casada faz esses planos? Não sei, cara. Vai entrar na cabeça das pessoas. Eu só quero que esse recado, para os outros homens ou mulheres, não iludir, sabe? Mexer com o coração das pessoas e criar tudo isso. Porque realmente pode ser traumático. Assim, eu tenho uma cabeça boa. Eu tô bem, eu faço terapia. Mas, assim, na minha cabeça, não existe pessoas que podem fazer isso. Mexer, né? Com o seu coração. Pra mim, é... É muito egoísmo da pessoa. Eu acho que, tipo, assim... É sem empatia, né? Não tem empatia. A gente vai ter... Só pensa em si. Porque, ah, vou ter uma nova namorada, alguma coisa assim. Eu nem posso nem julgar. Porque eu não sei o que tá na cabeça dele. Eu tô falando por mim, né? Eu julgo. Ah, 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 ah.